DJ MAMASTER 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 Cinquenta por cento é culpa sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma seca pular Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua Cinquenta por cento é culpa minha Cinquenta por cento é culpa sua O mal amado quando vê uma seca pular